Vamos falando ainda sobre oportunidades de negócio, gente, atenção agora os empreendedores. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, inaugurou aqui em Três Lagoas um espaço de inovação e tecnologia que vai ajudar as empresas. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. O espaço chamado Hub de Inovação de Três Lagoas foi inaugurado nesta terça-feira pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS. O ambiente fica no Campos 1 da unidade, em Três Lagoas. O projeto é focado no desenvolvimento do empreendedorismo na região e a criação de novas tecnologias. O professor da UFMS e coordenador do Hub de Inovação de Três Lagoas, Jardel Matos, destacou que a iniciativa busca apoiar o crescimento de qualquer empresa. Depende do tamanho da empresa e depende se é empresa também, às vezes é uma pessoa que tem interesse e, como eu falei, abrir o seu empreendimento. E o objetivo, como o próprio nome diz, é conectar. Então é conectar a Universidade Federal, as ações que a gente desenvolve aqui dentro da instituição, com a comunidade, com a sociedade civil organizada, com grandes empresas, com pequenas empresas, com pessoas que têm ideias. O Hub de Inovação atua com diversos programas, como o Empresa Júnior, focado em alunos da universidade, o Empresa Incubada, voltado para empresas com CNPJ, que precisam de suporte, o Pré-Incubação, que auxilia empresas na transição de CPF para CNPJ, e o Inovação Aberta, que conecta empresas com desafios tecnológicos para mais de 3 mil startups, facilitando a busca por soluções e a conexão com a universidade. O reitor da UFMS, Marcelo Augusto Turini, comentou como o Hub de Inovação de Três Lagoas impactará o desenvolvimento de empresas em Mato Grosso do Sul, especialmente na região de Três Lagoas. Primeiro que sem empreendedorismo e inovação não há desenvolvimento no território, nos municípios. O nosso Mato Grosso do Sul é um estado que preserva a nossa biodiversidade e avança no digital, avança na inovação. Então esse espaço aqui aberto para as empresas, em parceria com o SEBRAE, em parceria com o governo municipal, governo estadual, é um espaço onde novas empresas vão nascer em Três Lagoas, nesse município aqui. O objetivo então é a universidade proporcionar cada vez mais, cumprir sua missão social em Três Lagoas e ajudar o município com as grandes empresas, as pequenas e médias empresas poderem criar negócios, gerar mais emprego, gerar renda. O Hub de Inovação é oferecido de forma gratuita não apenas para a comunidade acadêmica, mas também para toda a sociedade em Três Lagoas e região. A aluna do curso de Engenharia de Produção da UFMS, Sara Dias, é presidente da Factiva, empresa júnior da universidade, que presta consultoria na área de Engenharia de Produção desde 2012. O Jardel foi nosso precursor aqui, que a gente antigamente tinha uma sala aqui, só que a gente consequentemente perdeu, então ele teve essa ideia de inovação aqui do Hub para unir também as EJs e a gente ter também um lugar propício para a gente conseguir fazer reuniões, encontros com o time, principalmente desenvolver trabalhos com qualidade, ideias inovadoras que venham ajudar a sociedade e a população, que é o nosso maior intuito com a empresa júnior. É desenvolver soluções que a gente possa ajudar o mercado, o mercado de trabalho, a população em si. Esse é o primeiro Hub de Inovação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e de Três Lagoas. O espaço já conta com a participação de duas startups e está com as portas abertas para novas empresas e pessoas interessadas em alavancar suas ideias e seus negócios. Uma das startups é a Diango, que desde 2023 atua na área de eventos, entretenimento, turismo e hortelaria em Três Lagoas. A empresa conta hoje com sete colaboradores. O representante da startup, Diango Guerreiro, ressaltou a importância de participar do Hub de Inovação. Para nós, a gente tem uma perspectiva muito grande, que é participar do espaço de Hub, pelos incentivos que eles têm a nos oferecer, a ajuda mútua com técnicos profissionais. Para nós, termos um espaço desse, nós temos um custo muito mais elevado do que nós teremos aqui durante o tempo programado para ficar. A perspectiva é, com certeza, atender mais os nossos funcionários, os nossos contribuintes, até mesmo os nossos sócios. Outra empresa que já faz parte do Hub de Inovação é a Uxbras, uma startup destinada a pessoas que querem aprender sobre tecnologia, contando hoje com três colaboradores. O grande diferencial da Uxbras é para as pessoas, independente do nível do conhecimento dela e também se ela tem algum tipo de deficiência ou não. É uma plataforma 100% acessível. Vai ser muito bom, porque o Hub de Inovação realmente traz uma série de pessoas com vários conteúdos, vários conhecimentos, vários práticos, que ajudam bastante a crescer o negócio. Então, estando dentro do próprio Inovação, vai ajudar bastante, por causa do Network, principalmente, e outras coisas que tem que vai ajudar com que o processo cresça mais rápido. A construção do espaço contou com a participação de diversas entidades de Três Lagoas, unidas em um único objetivo. Fortalecer o desenvolvimento de pequenas, médias e grandes empresas, além de apoiar pessoas interessadas em desenvolver um empreendimento.